Fala aí, tudo tranquilo? Se você está preocupado com a sua aceitação que está mais baixa que a taxa do aplicativo, eu tenho uma boa notícia para você. A Uber não está mais cobrando taxa de aceitação e não está banindo motoristas por isso. E nesse vídeo eu vou te explicar os motivos da Uber ter mudado, por que ela não está mais cobrando aceitação, dos motivos dela não ter divulgado isso em larga escala, afinal ela não mandou um comunicado para todos os motoristas dizendo ó, está liberado a aceitação, ela não fez isso, eu vou explicar o porquê e no final desse vídeo um alerta extremamente importante. A Uber é boazinha, não está mais cobrando aceitação, mas tem um número que se nós motoristas não abrirmos os olhos, a gente pode acabar perdendo a nossa conta. Então vamos lá, se você está chegando agora no meu canal, prazer, meu nome é Fernando, eu sou motorista de aplicativo desde 2016 e já faz um tempo que o pessoal anda preocupado com taxa de aceitação, pois muitos motoristas já entenderam, já entrou na cabecinha de muitos motoristas que ou você aceita tudo, mantém uma boa aceitação ou você ganha dinheiro, que não dá pra você equilibrar as duas coisas no atual momento em que a gente vive, nas situações que a gente se encontra, principalmente com a tarifa do jeito que está. Então o motorista, pra ganhar dinheiro, ele precisa escolher muito bem as suas corridas, muitos já aprenderam isso e eu até comentei sobre como eu escolho as minhas corridas nesse vídeo aqui, ó, dá uma olhada no card depois como eu escolho as minhas corridas e qual a minha preocupação com a taxa de aceitação, nenhuma. Inclusive eu quero saber de você, você escolhe bem as suas corridas, você aceita qualquer coisa? Como é que você está trabalhando hoje em dia? Deixa aqui nos comentários, quero saber aí se você está sabendo ou não trabalhar com aplicativos. Só que como a Uber não avisou nada pra ninguém, não mandou comunicado pra ninguém, muitos motoristas andavam bastante preocupados com a sua taxa de aceitação, com medo até de perder a sua conta, de serem bloqueados por isso. E peço desculpa porque está chovendo pra caramba aqui, mas a informação é importante, eu preciso gravar esse vídeo e não tem como botar um guarda-chuva, infelizmente. Mas um colega intrigado com essa situação, meu amigo Claudio Sena, que é motorista de aplicativo lá em Salvador, ele questionou a Uber justamente com relação a isso, porque está todo mundo chutando o pau da barraca, deixou a aceitação de lado e se preocupou em ganhar dinheiro, mas ninguém tinha parado pra perguntar ainda pra Uber. Uber, o que que tu tá achando disso? Pois o Claudio Sena fez a pergunta e a empresa respondeu pra ele, dizendo que, olha, realmente a gente mudou com relação a taxa de aceitação. Segundo a Uber, o motivo dela ter mudado foi que, com as mudanças no aplicativo, que em muitos locais já tem ali o valor da corrida, quanto é que você vai ganhar antecipadamente pra aquela corrida, tem nota, tem destino, tem uma série aí de fatores que levam o motorista a ter mais informação e aí decidiu ou não se quer fazer uma corrida, a Uber disse que entendeu que dessa forma, pô, se eu tô dando informação pro motorista escolher melhor, por que que eu vou exigir que ele escolha mais? Então diz a Uber, de forma oficial, que a mudança se deve a, pô, tô dando mais informação, vou deixar o motorista escolher. Já outras pessoas, tem bastante gente que acredita nisso também, que um dos motivos da mudança, a Uber se tornar mais branda com relação à aceitação, é em virtude de processo trabalhista, pois se ela tá cobrando aceitação, ela meio que tá obrigando os motoristas a aceitar corridas. Como é que eu vou obrigar alguém a fazer alguma coisa se ele não é meu empregado? Então, diz que a Uber andou perdendo aí alguns processos por conta disso, aí ela entendeu que também por conta disso, olha, vou parar de cobrar aceitação, porque não tá fazendo sentido. 99 também deixou de cobrar, não tá sendo mais tão rigorosa, e outros aplicativos aí, como o próprio InDrive, não cobram coisa nenhuma, aceita quem quiser. E aí vocês perguntam, ah, beleza, ela mudou, legal, bacana, mas por que ela não avisou todos os motoristas do Brasil que agora ela não está mais cobrando aceitação? Obviamente, ela fez isso pra não gerar bagunça e não escancarar, ó, agora vocês fazem o que vocês quiserem. Ela não é boba, né? Uber não é boba, não é tola. Ela, do jeito que tá, sem avisar, já anda sofrendo aí, com passageiros reclamando que não estão conseguindo carro, imagina se ela escancara pra todo mundo dizendo, ó, aceita o que você quiser. Tá valendo aí qualquer coisa. Vai ter muito mais gente recusando corrida, e vai ter muito mais reclamação de passageiro que não estão conseguindo carro. Então, por conta disso, ela não avisa em larga escala, simplesmente ela, aquilo, não penaliza mais o motorista que não esteja cumprindo ali com as suas obrigações, que não esteja mantendo uma boa taxa de aceitação. Então, a menos que você seja aí fã de carteirinha do Uber Pro, que você goste do status de ser ouro, platina ou diamante, você pode ficar tranquilo, pode relaxar, porque a aceitação não serve mais pra nada, a não ser pra você ter uma noção de quantas corridas recusou, e de você participar do programa do Uber Pro. Eu, por enquanto, vou continuar azul, e se as coisas não melhorarem, vai ficar tudo azul por muito tempo. Agora, pra gente finalizar um alerta extremamente importante pra nós motoristas. A Uber, boazinha, flexibilizou a aceitação, mas tem um outro número que ela não flexibiliza de jeito nenhum, que, aliás, nenhum aplicativo flexibiliza, até o InDriver cobra, que é a taxa de cancelamento. Por quê? Pô, se você vai aceitar uma corrida, você aceitou a corrida, você viu ali quanto é que você ia ganhar, você viu ali a nota do passageiro, você viu onde é que o passageiro tá mais ou menos, você viu mais ou menos pra onde ele vai, você tem ali já algumas informações, o que que você vai cancelar? Por que você fica cancelando muita corrida? Eventualmente, você cancela uma ou outra, beleza. Agora, você fica cancelando corridas demais, pô, aceita e cancela, aceita e cancela, aceita e cancela, se é ruim para a plataforma, se é ruim para o passageiro, e aí, por conta disso, eu já falei em vários vídeos, a Uber penaliza, sim, o motorista, e você pode até perder a sua conta se a sua taxa de cancelamento disparar. Então, ó, muito cuidado, muita sabedoria, muita atenção na hora que for escolher as corridas, para não precisar ficar cancelando corrida à toa. Eu mesmo recomendo, ó, aceitou um chamado, fica offline, trabalha, faz a corrida, atende o passageiro, acabou a corrida, fica online de novo. Por quê? Porque tem muito motorista que aceita no automático, tá ali dirigindo, tocou, ele aceita. E aí, depois que ele vai olhar que corrida que ele aceitou, que ele vai olhar a nota, que ele vai olhar as coisas, e aí ele, putz, aceitei errado, aí ele vai lá e cancela. Só que nesse tempo entre ele aceitar e ele cancelar, às vezes ele deixa passageiro esperando um, dois, três, quatro, cinco, dez minutos, porque tá terminando outra corrida, tá fazendo outra coisa. E aí um passageiro que pega dois, três motoristas desse na sequência, pensa você aí pedindo um carro, o primeiro leva cinco minutos e cancela, o segundo leva mais cinco minutos e cancela, o terceiro leva mais cinco minutos e cancela. Daqui a pouco você tá vinte minutos esperando um carro. Isso, o passageiro não gosta, isso, o aplicativo não gosta, isso pode culminar em você perder a sua conta. Então muito cuidado, fique muito ligado com taxa de cancelamento. Aceitação relaxa, mas cancelamento abre os dois olhinhos. Ok gente, espero que tenha gostado desse vídeo, já se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo novo, nenhuma dica, nenhuma novidade. Já deixa aqui nos comentários o que você achou aí dessa mudança da taxa de aceitação, do cancelamento, se você concorda ou não concorda, deixa nos comentários, eu quero saber a sua opinião. Grande abraço, se cuida aí na pista, e a gente se vê no próximo vídeo, hein? Olha a chuva, olha a chuva, bom dia, olha a chuva. Começando o domingo de chuva. Lembrando que hoje tem Enem, hein? Uma coisa que me impressiona assim, ó, chamadas perto de você. Cara, da onde que 7.9 quilômetros é perto de mim? Aí eu vou rodar 8 quilômetros pra chegar na pessoa, aí vou levar ela a 10 quilômetros aqui embaixo, ó, pra ganhar 10,80. Aí não dá pra ser feliz, né? Esse é aquele momento que você fica na dúvida. Se é pra um lado ou é pro outro. Mas olhando bem, é bem aonde eu tô mesmo. O GPSzinho!